Olá, amigos do meu canal no YouTube! Um navio, navegando em linha reta, passa sucessivamente pelos pontos A, B e C. Quando o navio está em A, o comandante observa um farol em L e calcula o ângulo LAC igual a 30 graus. Após navegar 4 milhas até B, verifica o ângulo LBC igual a 45 graus. Quantas milhas separam o farol do ponto B? Aí você tem os itens. Se você leu a questão com calma, você será capaz de fazer um esquema como esse. O navio navega em linha reta, passa pelos pontos A, B e C. Quando ele está em A, observa em L um farol. E o comandante mede o ângulo LAC, obtendo quanto? Em 30 graus. Então você pode ligar L com A e escrever que aqui é um ângulo de 30 graus. Quando ele está em B, ele mede o ângulo LBC e observa que é um ângulo de 45 graus. Detalhe de A para B, ele anda quantas milhas? 4 milhas. Desejamos determinar a distância de L até B. Chamaremos, portanto, essa distância de X. Nesse problema, eu vou utilizar o seno de 45 graus. Vou já explicar como, tá? E o cosseno de 30 graus? Não. Na verdade, eu vou utilizar a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus. Mas já que a gente escreveu, vamos colocar aqui que o cosseno de 30 graus é raio de 3 sobre 2. A tangente de 30 graus é quanto? Raio de 3 sobre 3. Outra forma que você tem para escrever a tangente de 30 graus é 1 sobre raiz de 3. Tá ok? O seno de 45 graus, sabemos da tabela, que é raiz de 2 sobre 2. Outra forma, sem racionalizar, é escrever esse valor como 1 sobre raiz de 2. Tá certo? Bom, como que eu vou utilizar o seno de 45 graus? Vou explicar para você. Se eu ligar L até a reta que passa por A e B, formando um ângulo de 90 graus, poderia observar um triângulo pequeno, triângulo retângulo, e um maior também, triângulo retângulo. Como nesse triângulo pequeno temos aqui um ângulo de 45 graus, esse outro também deve ser um ângulo de 45 graus. A soma deles dois tem que dar 90, eles devem ser complementares, então 45 graus. Se esse pedacinho aqui, daqui para cá medir Y, daqui para cá também vai medir Y, pois temos um triângulo isósceles. Como é que eu sei? Ora, se ele tem dois ângulos congruentes, os dois lados correspondentes também são congruentes, tem o mesmo comprimento. Então, vou começar utilizando o seno de 45 graus, como eu falei para você. Seno de 45 graus, nesse triângulo pequeno, pega esse 45 graus aqui, é o cateto separado Y sobre a hipotenusa que mede X. Desejamos determinar o valor de X. Isso vai ser igual a quanto? Seno de 45 graus eu vou utilizar na forma 1 sobre raiz de 2. Esse X está dividindo, passa multiplicando esse 1. Então, eu posso escrever que Y é igual a X sobre raiz de 2. Professor, por que o senhor não preferiu a forma racionalizada? Porque no caso dessa questão, você verá que será mais conveniente trabalhar assim. Aguarde. Ok, professor, vou aguardar para ver se é mesmo. Bom, agora eu vou utilizar a tangente de 30 graus. Por que, professor? Ora, no triângulo maior, triângulo retângulo, eu vou poder descobrir o valor de Y se eu usar a tangente. Porque eu vou relacionar o cateto separado, que mede Y, com o cateto colado, que mede Y mais 4. Da tabela, sabemos que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Mas eu também posso escrever, como eu escrevi aqui anteriormente, 1 sobre raiz de 3. Você verá que isso simplifica um pouco as contas. Então, vamos ter, multiplicando em cruz, raiz de 3 vezes Y, igual a 1 vezes esse denominador. Ou seja, é só repetir um elemento neutro. Passando Y para o outro lado, ele vai subtraindo, teremos raiz de 3Y, menos Y, igual a 4. Todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, eu posso colocar um aqui do lado do Y, multiplicando sem problema. Para que o senhor fez isso? Para que ficasse mais fácil você entender, que na hora que eu colocar o Y em evidência aqui, daqui vem raiz de 3 e daqui vem menos 1. Ah, professor, foi por isso? Exatamente. Ok, pronto. Nesse momento, agora, olha o que eu vou fazer. No lugar do Y, eu vou substituir e vou colocar X sobre raiz de 2. Esse cara que está multiplicando Y vai passar dividindo o 4. Então, vai ficar aqui no denominador. Raiz de 3 menos 1. E esse raiz de 2? Ele está aqui dividindo o X, passa para o outro lado, multiplicando o 4. Então, X será igual a quanto? 4 raiz de 2 sobre raiz de 3 menos 1. Se você olhar para os itens, eles estão na forma racionalizada. Então, vamos racionalizar nesse momento. Multiplicarei em cima e embaixo por raiz de 3 menos 1. Menos? Não. Mais 1. Que a gente tem que multiplicar pelo conjugado do denominador, né? O denominador está com menos, a gente multiplica aqui com mais. Como que vai ficar? Ficará da seguinte maneira. Bom, em cima eu vou poder distribuir esse raiz de 2. Raiz de 2 com raiz de 3 vai dar raiz de 6. E raiz de 2 vezes mais 1, então mais raiz de 2. Embaixo é o produto da soma pela diferença. Soma de raiz de 3 com 1 e diferença de raiz de 3 com 1. Então, dá o quadrado do primeiro. O quadrado de raiz de 3 é 3 menos o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é 1. Professor, 3 menos 1 é 2. Então, você pode simplificar. 2 com 4 vai ficar apenas 2 aqui em cima. Então, no final, x, que era o valor que a gente queria calcular, é igual a 2 que multiplica a raiz de 6 mais raiz de 2. Então, essa é a nossa resposta. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Um abraço e até a próxima. Tchau!